Então, vamos invocar o Espírito Santo, né? Pra que a gente possa começar da maneira mais certa, que é com o poder de Deus, né? Diz Espírito Santo, enche os corações dos nossos filhos, e acendem eles o mundo do nosso amor também, e criando o nosso Espírito Santo, e tudo será criado por uma forma que a gente faz a terra. Podemos, ó Deus, construir os corações dos nossos filhos, com os nossos do Espírito Santo, fazer e apresentar-nos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e vencer a sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. 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 Então, a Cíntia e o Rogério, né gente, é um casal muito querido, nós somos da Pastoral Familiar, e a gente quer apresentar eles pra toda a comunidade. Se Deus quiser, daqui a pouco eles estão aí fazendo parte também junto com a gente, né? O convite já foi feito. É. Então, a Cíntia e eu, nós já nos conhecíamos há um tempo, né Cíntia, que fez uma amizade dos nossos filhos, que é a amizade mais pura em mundo. Oi? Começou com os meninos. Pois é, então, amizade mais pura, né? De duas crianças, que uniu as nossas famílias. E aí, a gente convidou vocês pro encontro de casais, e aí vocês aceitaram, e aí daí tudo começou a caminhar nos caminhos de Deus, né? Uhum. E a Cíntia... Oi? Não, é que fala. A Cíntia, ela teve o Covid, né Cíntia? E ela contraiu da forma mais agressiva que pode se acontecer. Eu trabalho na área da saúde, pra quem não sabe, e a gente tem visto muita coisa ruim acontecer. Tem visto também muita gente se recuperar, graças a Deus, mas muita gente fica grave e vira óbito. E por um momento, a gente pensou que isso pudesse acontecer, infelizmente, né Cíntia? Mas pra honra e glória do nosso Deus, tudo correu muito bem, graças a Deus. E hoje você tá aí, prova viva do milagre da oração, né? E vai poder contar um pouquinho disso pra gente, desde quando tudo aconteceu, né? E tudo que você viveu. A gente tava já em isolamento desde que começou a pandemia, fomos criticados muito por isso. Mas aí teve um momento, em outubro, que o Rogério precisou ir ao trabalho e ele foi. E a gente sabe que foi nesse período porque a gente não tava em social, né? A gente tava isolado. E pelas contas, coincidiu no dia que ele foi. Ele pegou o metrô. Então, ele chegou nesse dia, eu lembro que ele chegou nesse dia desesperado, porque o metrô estava muito cheio. Aí, dali, foi. Minha mãe tava aqui em casa, eu tava estressadíssima com o problema. Eu preocupava com a minha mãe, né? Antes, durante e depois que ela fazia uma cirurgia de coração, com medo que ela pegasse esse vírus. Aí, quando ele contraiu, o vírus, ele se isolou. Aí, que meu estresse aumentou por causa dela. E o meu, eu sempre falava assim, se eu tivesse que pegar esse vírus, que não fosse neles. Eu tinha muito medo que o Larissa e o João pegassem, porque eu não sabia. A gente não sabe o que esse vírus vai causar. E na minha mãe, porque ela tava operada do coração. Aí, quando ele testou positivo, eu fiz o teste na minha mãe. Quando ela deu negativo, eu corri com ela pra casa e fiz o meu teste. Eu e o João positivamos e o Larissa não. Aí, então, ficou mais ainda o meu estresse. Com medo de João ficar grave e Larissa pegar. Só que pelo contrário. Eu cheguei o médico bem, tomei remédio, antibiótico e antialérgico. Só que quando acabou o remédio, eu caí. Eu fiquei muito mal. Só que pra mim, eu estava mal devido a um cloro. Porque eu comecei a ficar neurótico mais ainda com a limpeza, por causa dele. Aí, não foi numa quinta-feira, no dia 29. Ele foi e comprou aquele aparelhinho, né? Como é o nome? O oxímetro. O oxímetro. E quando ele viu minha saturação, eu tava 80. Ele correu comigo. Eu só lembro de eu chegar na emergência lá do CHN, sentar na cadeira de roda e me colocar lá dentro. É a única coisa que eu lembrava. Aí, depois, veio a fisioterapeuta. Dias depois que eu já estava no quarto, ela veio chorando pra fazer a fisioterapia em mim. Eu falei assim, menina, é muito bom te ver aqui. Porque fui eu que te atendi na emergência. Foi eu que te atendi na emergência. E eu coloquei o seu VNI. Aquele negócio, né? E eu nem lembro que colocaram isso em mim. Aí foi aí que começou, né? O desespero dele. E eu falo. A questão da Covid, ela veio pra mim na forma sintomática. Quer dizer, eu não tinha percebido que eu estava. Só eu vi depois. Que é o grande problema dessa doença. Você pode estar com o vírus e não saber que está com o vírus. Por isso que é a grande preocupação e um alerta pra todos, por amor, né? Que a gente não pode ficar pensando que eu não pego, eu sou saudável e isso é aquilo. Às vezes a gente pode estar perfeitamente normal, como a gente está aqui. E pode estar com o vírus e transmitido. Talvez isso seja a grande causa do vírus, essa doença abominável, que é a questão da transmissão da forma muito... vai ser rápida e de uma forma que a gente não sabe como ainda explicar a velocidade, porque isso conta menos. Então, quando eu levei minha esposa no hospital, fiquei muito surpreso, porque eu peguei o carro, saí em maior velocidade, e ela chegou pra mim e falou assim, não precisa correr tanto. Eu não vou morrer com a tira de carro. Eu não estou tão ruim assim. Quando chegou no hospital, ela entrou, o negócio todo, veio a saturação muito baixa, e a médica, ela já estava saturando lá, 75, muito baixo. E a médica, com os olhos arregalados, pra mim, falou assim, olha, o pulmão dela está 75% comprometido, e os pontos vitais dela estão também muito graves. E falou assim, ela vai ficar, vai ficar internada, e vamos ver, talvez tenha que entubá-la hoje mesmo. Eu sem entender nada, aquela coisa assim, eu perplexo por tudo aquilo que estava acontecendo, muito rápido, uma coisa que ela estava segunda, terça-feira, bem, parecia que o vírus já estava indo embora, a fé era indo embora, quer dizer, de repente, um dia pro outro, a coisa desandou de uma forma muito rápida, muito confusa pra gente. Evoluiu pra piora muito rápida, né? Muito, muito rápido. Aí começou todo o nosso sofrimento, quer dizer, ela é internada, já na UTI, ela ficou muito pouco tempo no respirador mecânico. No primeiro dia, eu fiquei no respirador, e isso ele me conta, né? Aí no segundo dia, já foi pra entubação. Não aguentou, ficou muito cansada, e já teve que entubar. Aí começou toda a nossa agonia, aquele desespero, e vocês todos sabem que essa questão da COVID, a gente não consegue pegar a informação do hospital. Então, a informação que tem é o inverso, é ligação deles. Então, ligavam de manhã cedo o assistente social, e mais tarde, a ligação do médico, posicionando a situação, no caso de Cintia, pelo estado dela. Na verdade, essa restrição é mais pra evitar mais contágio mesmo, né? Eles não deixam que os familiares vão visitar, justamente pra que não se contaminem também, né? Porque o contágio realmente é muito rápido. Por isso que acontece isso. Isso. E eu, no meu desespero, quer dizer, minha filha, na verdade, eu e o João com COVID, minha filha não pegou. Então, na verdade, quem ficou isolada foi ela no quarto. Naquele meu sofrimento, meu desespero, eu me pertenço e as notícias cada dia chegando de forma muito ruim e a piora, a piora, a piora, a piora. Eu, com um desespero muito grande, me agarrei a essa palavra que é muito forte, é a Bíblia. E, com ela, fui me sustentando e me dando força pra cada vez mais acreditar e não ficar com os pensamentos vazios, essa coisa, porque eu tinha que viver pela fé. Então, as notícias ruins não podiam me derrubar. E isso, com as orações, a força das orações é uma coisa tremenda. Eu sempre falo isso. E as orações que me sustentou, que me ajudou em família, tornou-se a gente umas pessoas que ficamos fortes sem entender como isso nos alimentava de uma forma extraordinária. Foi uma coisa surpreendente como nós conseguimos isso. E a família, tudo junto, com orações através do WhatsApp, amigos orando, parentes, pessoas que a gente nem conhece. Entravam em contato de alguma forma e se ligavam pra gente, avisavam, telefone, no prédio, quer dizer, foram pessoas assim que... Amigos de amigos. Uma oração muito forte e que nos ativou de uma forma muito grande, muito grande. E esses momentos, muitos foram ruins e a gente, essa doença traz isso, quer dizer, uma doença que te deixa você isolado e nesse isolamento que a gente precisa de um abraço, uma força que a gente não tinha. Então a gente sobrevivia de quê? Das ligações, das mensagens muito importantes, quantas pessoas, eu não gostaria de dar nome porque eu poderia deixar alguns nomes fora dessa lista. Como Deus foi bom, colocou pessoas extraordinárias nas nossas vidas. Isso, eu estou falando de pessoas que nos amaram de uma maneira que é tão surpreendente, sem conhecer, sem nada, o carinho que essas pessoas tiveram com a nossa família. Isso foi, até isso atingiu até outras religiões também que exploraram muito pela gente. Então, voltando lá, no terceiro dia já foi um dia mais tenso. Foi aí que você intensificou a fé dele, porque o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, porque eu dei trombose na arterial e na jugular. só que a da arterial ficava muito perigosa de fazer. Aí o médico pediu para que ele não saísse do hospital e se ele tivesse fé para que ele rezasse. Foi aí que começou o desespero dele, a irmã dele, aí foram para a igreja, começaram a rezar e nisso aquela preocupação, porque até então eu estava com 80% do timão tomado, meu fígado tinha dado problema, meus rins pararam, comecei a fazer hemodiálise, a respiração estava daquele jeito, eu tinha dado miocardite à luta e o pâncreas também deu problema, que estava com duas tromboses. Então o médico estava muito, o doutor Leonardo Lucas, um excelente profissional, está comigo até hoje com o dono do pé, a equipe do doutor Rafael, Diogo, foram, assim, eu falo para a Rogério que eu só tive pessoas abençoadas por ele, porque eles se comoveram tanto comigo que vinha depois vinha falar comigo, você que é da de linha de frente, Cecília, você pode dizer isso melhor do que eu, como é gratificante ver um paciente que consegue viver, que se restabelece, que consegue lutar e vencer, não é? Eu vi isso neles, eu vi isso neles, só quem está do lado de lá, do lado, consegue entender isso, porque muitos não estão nem aí, e eles vêm com aquele carinho, então eu me sinto abraçada ali, em nenhum momento, aqui todos sofreram, claro, só que em nenhum momento ali eu tive sensação de, como é que dá o nome, de desespero, de transtorno, nada, 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 depois que eu fiquei sabendo de tudo, eu tinha muita paz, eu não tive, tive nenhum momento de, assim, de desilusão, de arrependimento, de mal-estar, mesmo sabendo da amputação dos dedos, eu tive aquele mal, não tive nenhum. O que foi impressionante ali no dia que eles acionaram, eu tinha que ir no hospital para autorizar a cirurgia, é uma cirurgia de muito risco, e quando eu cheguei lá, os médicos falaram assim para mim, você, ele falou assim, olha, eu vou fazer a cirurgia na sua esposa, porque não tem como fazer, como adiar, e tem que ser, e ela hoje precisa de 100% do aparelho, e você sabe o que que é isso, então, uma cirurgia deve durar de 3 horas, 3 horas e meia, aí perguntou assim, você mora onde? Ele falou assim, em São Gonçalo, então vamos lá para casa. Aí nisso, eu já fiquei assustado, ele foi, deu um rivotril e começou com a minha irmã, e depois minha irmã já começou a acionar os meus irmãos para ir ao hospital, depois fiquei até assustado com a presença dele lá, porque o risco de morte era muito grande. E minha mãe não sabia de nada, porque tinha operado o coração, minha família não sabia. Era muito grande o risco de morte, porque imagina você precisando 100% do aparelho e fazer um tipo de cirurgia dessa e que precisava para que ela conseguisse. E muita oração, Deus acima de tudo, quer dizer, toda a honra e toda a glória em nome dele, porque a súplica, tudo por misericórdia, tanto que nós pediu na cruz, a crucificação dele, nos deu esse direito de pedir e de fazer com que as nossas orações sejam ouvidas. E isso que aconteceu foi surpreendente com a força, a força que nós, da família, dos amigos, que aconteceu com ela. Porque quando aconteceu todo esse processo, depois o médico não ligou para mim, ligou para minha irmã e disse simplesmente, ela surgiu com o sucesso. Isso foi uma coisa extraordinária que aconteceu. E tanto isso, quando ela foi na intubação, essa coisa toda, olha que outra coisa também que aconteceu também que mexeu muito com a gente, porque na intubação ela ficou 15 dias e eu sempre perguntava, a Cecília me ajudou muito com as informações, porque vinha muito... Já foi a ponte, né? Porque vinha muito informações técnicas. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquelas situações. Eu pedia, Cecília, me ajuda. O que quer dizer com isso? O que quer dizer aquilo? Uma fisioterapia com a minha amiga de Cecília que nos ajudou. A Eliane. Porque mesmo a notícia sendo ruim, que vinha do hospital, do estado de saúde dela, mas a Cecília conseguia passar isso de uma forma muito tranquila e muito confiante. Que é isso, a positividade, a fé, né? A força em Deus é a coisa que move qualquer coisa. E foi com isso que nós nos abraçamos muito e Deus deu essa vitória. Porque o que nós vimos foi uma coisa extraordinária. Quando ela foi... Outro assunto também que eu achei também incrível foi quando uma amiga nossa que tem uma clínica, um médico conhecido, que as notícias não saíram boas, ele foi no hospital para saber o estado dela, para ver o protocolo, essas coisas todas. Nem poderia ir, mas aí pediram uma autorização e eu autorizei para que visse. Quando chegou lá no hospital, o médico viu tudo isso e aquilo. E foi para ela falar com a situação de síndrome. E nessa situação, nós sabíamos que a dificuldade era o estado dela. E eu simplesmente falei assim, não, não vou descer para ouvir o que o médico tem para falar, porque eu estou indo na oração. Eu estou pela fé. E Deus é médico dos médicos. Se eu ouvir o que ele vai falar, eu vou acreditar naquilo que ele está falando. Eu vou acreditar no homem. E nesse momento eu estou pela fé. E pela fé, eu acredito sim que ela vai sair. Ela vai conseguir se retobar, ela vai sair daquele momento que a ideia ali era que ia fazer a trágica. quer dizer, ela vai ficar mais tempo ainda. E foram quantos dias? Foram quantos dias sentindo a intubação? 15 dias. 15 dias. 15 dias. Aí, a oração traz tanta gente em volta que é impressionante. O doutor Rafael, ele chegou e falou assim, Rogério, eu não vou fazer a taxidomia ainda. Eu vou segurar mais um tempo porque eu estou confiante nela. Vou segurar mais um tempo porque eu costumo já, em 14 dias, já fazer a taxidomia que já prejudica o paciente. Mas eu estou confiante e eu vou esperar mais um dia para fazer a taxidomia. Foi um dia para mim que foi de joelho madrugada porque a gente estava muito confiante apesar de ter aquela agonia, aquela hora que vinha uma fraqueza, mas a Bíblia nos alimentava de uma forma tremenda para que a gente conseguisse força. A própria minha filha quando via o nervoso andando para lá e para cá, ela calma pai, calma pai, se está demorando a ver a notícia é porque ele está tentando se desentubar. Assim, nossa mãe, minha mãe e essa coisa toda e eu me acalmava e foi isso que aconteceu. Mesmo naquele momento difícil o médico alertou para a gente calma porque essas 24 horas que ela se desentubou são funcionais porque o momento que ainda é um momento muito delicado ainda na situação dela. Entendeu? Eu lembro quando ela foi estubada que a Eliane me ligou e aí eu acho que eu fui a primeira pessoa a falar com você e eu fiquei muito emocionada. Droga ainda mas consegui entender. Eu não entendi nada. Eu não estava entendendo aquelas pessoas daquele lugar não entendia nada que estava acontecendo mas quando você vê uma amiga sem saber aí você fica mais tranquila. fiquei mais tranquila mas até então não entendia nada que estava acontecendo. Aí aconteceu uma coisa que eu falei com um médico que eu estou lendo aí eu falei com o médico da noite que ligou para mim ele falou assim Rogério vem você gostaria de ver sua esposa? Aí eu falei assim claro eu vou vou hoje mesmo mas só que eu fiquei tão emocionado chorei muito ele falou assim não você está muito choroso vai no dia seguinte aí eu fui quando cheguei lá os médicos não queriam me liberar porque era uma aula de covid muito perigosa era uma UTI não é comum a pessoa entrar numa UTI em todo procedimento e tal então muita dificuldade eu falei que o médico tinha autorizado ele não estava presente no dia mas de repente ligaram para a casa dele e tudo mais enfim entrei no hospital todo equipado todo o barato todo que colocaram em mim e eu fui ver minha esposa ela claro não me reconheceu porque eu estava que nem um astronauta quer dizer eu não brinquei então ela falou assim chegou um novo médico e ela com a voz muito não tinha voz não tinha voz muito baixinha a voz muito baixa eu tive que encostar meu ouvido na próxima boca dela para entender o que ela estava falando e foi um algo impressionante o que ela falou para mim ela falou assim Rogério ouvindo a sua voz eu conheci eu tenho que te falar algo eu vi Rogério eu vi as pessoas rezando no joelho eu senti muita força eu sem falar nada que estava acontecendo aqui fora eu não falei do movimento da pastoral eu não falei das igrejas da comunidade eu não falei dos amigos das pessoas que a gente ninguém conhece das igrejas efagélicas outras igrejas outras religiões eu não falei nada para ela ela simplesmente falou assim Rogério uma força muito forte eu senti eu falei eu falei de quatro ela falou da tia do joelho fazendo com que ela ficasse calma ficasse calma e rezasse junto com ela a oração fazendo com que ela junto fizesse a oração e depois ela chegou no coma no coma você viu o que aconteceu eu não sei quanto tempo durou esse processo no coma foi assim eu tinha eu estava sentada num local e uma força era muito forte muito grande me segurava pela mão e me fazia sobrevoar num local era local de campo e muitas muitas pessoas em grupos eram pessoas em grupos e olhavam para mim e o tempo todo eu não sabia porque eu estava falando mas eu sabia que eu estava falando era com Deus eu falava assim me deixa ficar que eu preciso ter o seu testemunho vivo aqui me deixa ficar que eu tenho que fazer a tua obra me ajuda a fazer a tua obra eu só falava isso mas eu não entendia porque eu falava e passava por vários locais eu passava até por pessoas em comunidades de várias espaços sociais de pessoas de vários locais teve uma situação que eu vi essa minha madrinha essa minha tia de joelhos e ela olhava para mim e o olhar ninguém fala não sei se era sonho não sei o que era mas ela não não falava o olhar dela dizia fique calma que eu estou aqui ela falava isso com um olhar e por aí e a força era muito forte me segurando muito forte não sei quanto tempo durou uns 15 dias não como não sei se escondia se foi por pedaços eu não sei eu sei que durou um tempinho esse percurso que eu fazia teve um também teve uma situação também que eu estava sentada na cama era um lugar todo branco já era hospital mas eu não tinha roupa de hospital não estava vestida com roupa de hospital e na frente tinha uma parede de vidro não era uma parede de vidro era uma parede que isolava onde eu estava para o outro setor e era um setor onde eu escutava minha cunhada pregar eu escutava vozes de pessoas rezando e teve três situações seguidas também não sei quanto tempo durou se foi dia seguido se foi eu não sei era uma imagem toda preta tipo aquela imagem de morte de carnaval de um sacão uma coisa nem sei vinha nos meus pés para me assustar e eu revelava olhando e para trás tinha eu olhava assim não conseguia ver quem estava atrás de mim era outra força muito grande que eu sentia ali próxima e via no cantinho manto manto em tecido azul cheio de bolinha dourada aí eu tentava olhar para ver porque eu pensei nossa tem um médico para cada paciente só que em momento nenhum eu me achava paciente aí quando essa força vinha essa força preta vinha para me ver para me pegar não sei o que era ela recuava na terceira vez ela recuou essa força foi maior ela abaixou a cabeça e foi andando de costas assim sumiu era tudo branco foi essa coisa preta aí depois eu não não tem mais não vi mais aí eu acho que eu acordei eu não sei outra coisa também que ela ela comentou assim que eu acordei é que ela falou assim ela falou assim com a voz a voz ainda muita dificuldade ela falou assim o Wagner eu falei o que que tem o Wagner o Wagner que é o nosso amigo muito querido da igreja falou assim o Wagner eu já sei eu tenho que participar eu tenho que ajudar os vicentinos eu já sei eu tenho que fazer algo eu preciso eu preciso ajudar as pessoas eu preciso fazer algo isso também me impactou muito a forma como ela se expressou nesse momento de muita de eu sem saber de nada que estava acontecendo aqui e ela e ela naquele estado ainda a necessidade que você tinha de ajudar outras pessoas você passando tudo que tinha necessidade aquele momento ela estava ainda sedada muito inchada toda ainda muito debilitada naquele momento ainda muito forte que ainda estava na eu rezava também nesse caminho que eu fazia sobrevoando eu rezava muito o Pai Nosso era muito o Pai Nosso que eu rezava e teve uma situação que eu falava assim minha mãe abre os caminhos e cobra com seu manto abre os caminhos que tem olfato a sua obra mas deixa ficar eu preciso entender o que está acontecendo eu não entendi o que estava acontecendo e acho que ele deve mostrar o quão grande é a força da oração muitas pessoas se uniram pessoas de várias religiões se uniram cada um na sua oração pensamentos positivos corrente positiva e isso faz toda a diferença isso trouxe uma união uma coisa extraordinária também foi a união da família nas orações do WhatsApp as pessoas se uniram famílias muitas das vezes tem briga tem 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 aquela coisa de um não se aproximar do outro tem aquela coisa de estar chateado com uma coisa e outra e isso nos uniu de uma forma e Cristo faz isso a oração nos uniu de uma forma muito grande e eu vi pessoas no meu trabalho que não muitas das vezes conversando não acreditavam em Deus e eu vi essas pessoas no caso de Cíntia falar em nome de Deus ela vai ficar boa vai curar então olha o que é impressionante essas situações que vão acontecendo o amor de Deus e isso vai unindo as pessoas e isso é impressionante os depoimentos a minha necessidade quando eu saí do hospital quando eu me aproximei de um rapaz no estacionamento em que ele estava sem máscara e comentei rapaz toma cuidado não fica sem máscara não eu estou vindo do hospital agora minha esposa está lá 40 dias na época estava 40 dias e ela é um milagre estou aqui de coração aberto para dizer você que Deus existe e não fica brincando com essa doença porque isso é muito sério e eu estou assim o que aconteceu agora que eu vi foi uma coisa extraordinária e se você tem pouca fé aumente se você não tem faça acreditar em Deus porque ele existe e está mais vivo do que não e saí e fui pegar no carro aí quando eu saí com o carro ele colocou a mão na frente rapaz para aí o que você falou é muito forte eu estou todo arrepiado eu estou longe da igreja estou longe de Deus tem acontecido umas coisas na minha vida que tem me perturbado tanto mas o adotamento foi forte eu falei rapaz tudo que eu falei para você foi do coração não foi uma voz solta as coisas tem acontecido comigo não sei explicar porque o testemunho que aconteceu nas nossas vidas o amor das pessoas com a gente que Deus faz isso faz com que as pessoas se quebrantes se olhem muito que esse é o grande amor das pessoas são esse porque você amar o seu filho é fácil você amar o seu pai você amar as pessoas que são próximas a você é fácil pessoas queridas agora amar a pessoa que você não conhece que você não tenha convivimento isso é o estranho de nada o que eu vi nesses dias nesses meses com minha esposa sou algo assim surpreendente sou amor mesmo Cristo é meu acho que o maior exemplo de tudo que acontece a gente não sabe que as pessoas às vezes vão outras não vão isso é o mistério de Deus mas com certeza eu não tenho dúvida que algo minha esposa tem que fazer aqui nessa terra algo tem uma missão para ser feita não tenho dúvida para que ela continuasse aqui mas eu também acredito que essas orações para mim não foi só para mim foi para modificar algumas coisas também no meio muitas famílias a família em si também se uniu a gente conseguiu a gente conseguiu a oração conseguiu unir irmão cunhada tio primo todo mundo até mesmo aqui dentro de casa porque Cecília sabe como que era aqui em casa aquela coisa toda uniu mais então acho que a oração não foi só para o meu restabelecimento foi para modificar muita coisa o que aconteceu não dá o direito para nós aqui e para as pessoas que viram todo o nosso sofrimento isso é a mesma coisa não dá não tem como ser mais o mesmo e Deus não restaura pela metade ele restaura por completo infelizmente foi preciso isso acontecer para poder vir tantas coisas boas associadas mas assim com certeza Deus tem uma promessa para a sua vida isso aí eu não tenho dúvidas porque a gente tem visto tanta gente ser contaminado e realmente não se explica como as pessoas ficarem tão graves e as outras não terem tantos sintomas e eu tenho visto muitas famílias se acabarem a gente não questiona porque só Deus sabe de todas as coisas tudo tem um propósito mas é muito triste a gente ver tanta família sendo acabada é mãe é filha eu já vi casos de mãe e filha diferença de um dia eu já vi casos de casal um no mesmo dia que o outro eu estou com um caso lá de um casal que os dois foram entubados no mesmo dia quer dizer que os dois estão evoluindo para uma piora muito rápido então só Deus pode explicar não cabe a nós questionar mas a gente tem que agradecer que ele graças a Deus a minha família algumas pessoas foram contaminadas mas ninguém gravemente então todos os dias eu agradeço a Deus por isso não que eu seja melhor do que ninguém mas também deve ter um propósito né e a gente só tem que ser grato mesmo teve um momento que naquele momento que Cecília até falou assim Rogério calma tem tranquilidade porque esse é o momento mais agudo da doença em Cecília o médico falou pra mim uma coisa assim muito complicada teve uma hora que eu cheguei assim eu falei assim doutor Rafael você está nessa pandemia desde março então você está lidando com vários casos várias situações que realmente com a sua experiência o caso da minha esposa o que você tem a dizer ela tem chance ela pode sobreviver ele simplesmente disse assim pra mim Rogério olha só é do lado positivo que a sua esposa tem 44 anos mas eu vou ser mas eu vou ser sincero pra você o caso da sua esposa é gravíssimo entendeu ele falava assim que era gravíssimo então a partir do momento que ele falou que era gravíssimo e que dependia muito dela porque esse tipo de doença como não tem um remédio específico uma cura muitas das vezes e Cecília sabe melhor do que eu e de formação do médico a questão é que depende muito da pessoa da reação como vai o médico fica muito assim Rogério é com ela agora agora vamos se você acredita a hora é essa isso foi desde o começo isso é impressionante como Deus colocou mas que a oração é forte como os médicos do começo até agora como são importantes não estou tirando a importância dos médicos dos fisioterapeutas dos técnicos de enfermagem das enfermeiras todas as pessoas ajudaram ajudaram muito mas é impressionante as orações colocam as pessoas certas com espiritualidade quer dizer que eu acredito em Deus isso é muito importante coloca as pessoas certas essa é o poder da oração e isso foi muito forte porque você imagina o médico lá na alteri que desentubou Cíntia ele depois de Cíntia ficou 99 dias eu fiquei 15 entubada no terceiro dia quando eu fui para o semi-intensivo 15, 16, 17 no 18º dia eu fui para o semi-intensivo ele desceu lá para me ver ficou acompanhando o processo e a gente percebia ali muito claro no olhar do médico como ele ficava impressionado como Cíntia se recuperou ele chegava e falava assim olha essa menina me deu muito trabalho ele falava assim as fisioterapeutas também disseram que eu dei muito trabalho porque eu me batia muito a sedação minha teve que ser a maior porque eu não conseguia a sedação não ficava a fisioterapeuta a primeira que me atendeu na emergência depois ela foi lá e falou também que lá no CTI ela falou assim menina você mobilizou o CTI inteiro porque a gente estava torcendo muito por você e ela falou que ficou mais comovida ainda comigo porque eu tenho tatuado o nome de João e Larissa no braço e lá tanto é que na hora de me acordar falava Cíntia quem é João quem é Larissa aí eu dava aqueles vistalos e isso ela disse que comovia muito ela porque ela tem um filho João e no dia da entubação que ela que foi fazer também junto ela chorava porque eu dei o meu texto lá do do encontro falei assim entrega a Rogério mas não deixa me entubarem porque na minha concepção se me entubasse eu ia morrer aí depois eu não lembro mais ela falou que isso acabava com ela aí depois ela foi e falou aí vinha todo mundo lá pra falar isso que eu dava que eu dei muito trabalho lá e foi difícil pra entubar e pra desentubar aí Cíntia Cíntia começou a entender que nesse momento todo que ela tava sedada que ela tava na verdade no coma induzido ela foi entendendo o que realmente aconteceu com ela e era impressionante o relato dos médicos que acompanhavam ali ficavam falando eu não sabia de nada no SEMI aí cada hora vinha um falava um pouquinho aí eu ficava sem entender gente o que tá acontecendo e meu pé enfaixado eu não sabia porque que meu pé tava enfaixado aí ele vinha e falava um pouquinho ó, se aconteceu isso com os fígados aí depois no outro dia ó, com o coração aconteceu isso aí eu ué, o que que tá aí quando eu fui pro quarto isso os médicos vinham de pouquinho em pouquinho falando aí quando eu fui pro quarto aí que me soltaram soltaram tudo né aí que contaram você teve todos os agravantes do Covid né você teve tudo tudo de ruim que podia acontecer assim é lógico que a vida tá aí e isso é o mais precioso que tem mas todas as complicações que você teve né e graças a Deus tá hoje aí pra poder dar esse testemunho pra gente né só Deus mesmo isso não se explica é fé é milagre né um testemunho emocionante né que se tivesse uma ferramenta no Instagram pra poder abrir pra todo mundo acredito que estaria todo mundo e a gente ia ver todo mundo chorando né como eu já ouvi e aqui não tem como me contê-lo de novo é aqueles dias atrás eu voltei pro HCM com febre com dor de cabeça dor no olho muito enjoo falei assim não eu não acredito peguei de novo aí me colocaram lá no setor aí aquela confusão toda era sinusite quando eu saí o segurança ficou lá comigo esperando enquanto ele foi pegar o carro aí ele perguntou o que tinha acontecido por causa do pé eu falei que eu tive que amputar os dedos depois de uma trombose devido ao covid aí ele ficou estatalado me conta a sua história eu contei quando eu disse o meu testemunho relato o que aconteceu ele começou a chorar ele falou assim me desculpa mas eu não estou aguentando você me fez voltar pra igreja ele era um segurança ele era evangélico e falou assim ó tô voltando pra igreja obrigado por você ter me dado esse testemunho aí eu falei assim nossa aí você vê como tem que ser ser dito mesmo que Deus faz a obra dele então a gente tem que divulgar tem que falar sim sim porque a gente ficava muito preocupado porque os médicos não tem essa coisa de você ficar ansioso mas a força que Deus colocava no nosso coração as orações algo tocava muito forte na gente e isso fazia com que isso chegasse de alguma forma para os médicos porque o médico contou pra gente que se ele fosse ele falou abertamente isso pra gente falou assim ó se eu fosse precipitado eu teria amputado a perna da sua esposa aí nós conseguimos fazer com que o sangue coagulasse e descesse depois tinha a segunda possibilidade de amputar os pés a perna o pé ia dizer na coxa depois na perna e depois no pé aí depois o médico acreditou que ela já não tinha condições de aproveitar uma outra cirurgia e apostou no antipoagulante e o antipoagulante foi levando o sangue para as extremidades e nos dedos não tinha como passar e amputou os dedos do pé direito mas a gente ficou ainda muito tenso como é que a Cíntia reagiria a isso ele mesmo o doutor Leonardo ficou preocupado mas você vê como é que é impressionante eu até falava com com o Cecília Cecília eu acho que vão botar dois dedos três dedos aí ficava assim agora que aumentasse mas a Deus é tão poderoso que Cíntia os relatos dos médicos todo mundo que passou o relato da sobrevida dela que eles falaram que Cíntia hoje tem uma nova data de nascimento nasceu de novo e nasceu de novo é uma coisa que é extraordinária então ela entendeu que mesmo perdendo os dedos que ela está ainda em processo de recuperação do pé fazendo curativos diariamente essa coisa toda e a evolução é extraordinária o médico costuma falar nossa show e minha coisa é diabética essa coisa toda tem uma dificuldade mas tudo acontecendo de uma forma assim e compreende entendeu você vê pelo olhar dos médicos a forma como eles vibraram quando eles deram alta para ela porque havia uma preocupação para dar alta para ela com o pé da forma que estava que não queriam liberar podendo ter risco de acontecer alguma coisa então tudo foi feito com muita calma com muito amor que a gente percebeu lá os médicos todas as pessoas envolvidas foi uma coisa assim extraordinária e todo mundo de alguma forma que não conheciam a história desde o começo mas ficou 99 dias a gente foi passando da forma que a gente viveu da forma que a gente sabe falar assim e ele ficava impressionado e era e contagiava as pessoas e isso que a gente quer que seja contagiado e novamente não por nosso merecimento muita súplica pedia muito a Deus para que nos abençoasse a gente como mãe nos acalmasse porque perder uma mãe nova nos filhos é uma coisa assim que ia deixar muito não tem nem como explicar como seria mas Deus é misericordioso e estava ali junto e de uma forma extraordinária nós estamos aqui testemunhando essa coisa extraordinária porque quando é da oração então Deus seja louvado Deus seja louvado os amigos do César a Cézinha Roberto Cézinha Roberto foram muitos aqueles dias que eu fiquei tão assim é angustiado que eu chamei eles que eu achei que eu ia partar eu estava ficando sozinho e não sabia o que fazer que eles vieram aqui eu já estava mais calmo emoção mesmo e só alegria 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 estamos chegando ao final dessa live um prazer primeiro eu quero agradecer a você Cíntia e Rogério por estar aqui com a gente dando esse testemunho falando tudo o que aconteceu sei que não deve ser fácil reviver tudo isso novamente mas precisa ser dito né é estranho tudo o que aconteceu e estou aqui de volta né é assim é estranho pensar que você bateu na trave e voltou e Deus te imagina na hora de dança né é quero agradecer também a todo mundo que participou com a gente dessa live todos os nossos irmãos todos os todas as pessoas que assistiram né quero pedir que Deus abençoe cada família que está com uma familiar doente né cada pessoa que perdeu um ente querido né que não é mole a gente sabe que Deus possa consolar o coração de cada um né da força da ânimo porque é aquilo que eu falei só ele sabe de todas as coisas a gente não pode questionar né a gente vê e agora no momento não tem mais só a questão dos idosos não tem mais idade a gente tem visto muita gente jovem partir né mas tudo tem um propósito e a gente tem que pensar assim mas sigamos em frente né pedindo a Deus que conforte esses corações que também é possa abençoar todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente né porque a gente sabe o quanto é difícil muitos deixam suas famílias estão fazendo plantões seguidos de 36 horas às vezes por falta de profissionais que também estão se contaminando né e a gente a gente só tem que acreditar né acreditar em Deus ter fé orar pedir que ele nos fortifique preserve a nossa vida né e pra terminar eu queria pedir que a gente rezasse uma ave maria vou chamar minha família se você puder chamar a sua também aí pra gente rezar eu queria também agradecer a todas as pessoas que tiveram nesse momento né essa corrente toda que fizeram os amigos os amigos a todos e eu não posso pedir nada dele a única coisa que eu peço é que ele dê saúde que ele protege todos nós e que ele abençoe a cada profissional que tá ali tentando cuidar daquele que infelizmente pegou esse vírus que eles deixam a família deles debaixo da família dos outros e é que a gente pede é bênção e proteção dele pra todos principalmente as pessoas que estão ali pra cuidar da gente eu também eu também ah, fui doido até Henrico hoje veio orar com a gente tá vendo tá esperando sua visita hein oi João oi Larissa então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora né que é a nossa mãe que cuida da gente pra isso vamos rezar uma Ave Maria Bom Ave Maria cheia de gratis o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do nosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores amém sagrada família rogai por nós amém gente olha um beijo foi um prazer que Deus abençoe todas as famílias que as famílias possam seguir mais em oração né continuamos em oração pra todas as pessoas amém amém agora a gente tá terminando um beijo aí fiquem com Deus um beijo de Henrico pra finalizar família que reza unida permanece unida tchau gente beijo tchau tchau por favor tchau 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 Obrigado.